O sexto classificado, na edição 2020 do Big Brother, uma decisão sua, votou ao longo da semana toda, é... A Sandrina! Vamos ver. Com que porcentagem? Com 8%. 8%. Temos uma vencedora com 8%, porque eles são todos vencedores hoje. Essa é que é essa. Para mim, obviamente. Quinto. Obrigado, Marta. Quinto. O que vem depois do sexto e depois a seguir há de ver o quarto. Tem que fazer assim que eles vêm a escondir. Surpreendeu. Temos que dizer. Votou ao longo da semana toda. O quinto classificado da edição 2020 do Big Brother é... Ana Catarina. Aplausos. Vamos olhar para a porcentagem. 9%. Temos uma vencedora, que também o é, com 9%. Vamos ligar à casa e comunicar. Em quinto e sexto lugar. Olá! Olá! Como é que estão? É, estamos bem. Nervosos, não é? Também eu. Bem, vocês imaginam. Se vocês soubessem... Se soubessem da minha vida, a dar vão pedir para me dar. Que é como se diz na minha terra. Muito bem. Está na altura de eu revelar quem é o quinto e o sexto classificado. Ou melhor, o sexto e o quinto classificado. Dois de vocês abandonam já o jogo mais cedo. Hoje saem todos da casa, obviamente. Portanto, foi assim que combinámos. Foi isso, não foi, Diogo? Estou sem força. Foi assim que combinámos. O quê? Estou sem força. Estás bem? Tudo. De certeza. De certeza. O concorrente... que sobe ao pódio do Big Brother em sexto lugar é... A Sandrina. A Sandrina, deixe estar. A gente já se vê lá, não é? Dei estar, Sandrina, deixe estar. Parabéns, Sandrina, no sexto lugar. Obrigada. E agora vou revelar o quinto lugar e depois, então, os dois lugares devem vir ter comigo a estúdio. O concorrente que conquistou o quinto lugar nesta edição... Os portugueses decidiram. Na prática havia razão. Os portugueses é que decidem. O quinto lugar é... da Ana Catarina. Venham hoje para ser convictos. Tchau, senhor. A gente já se vê, querida. A gente já se vê. Sandrina, por favor. Ana, vai com força. E entre lá de cabeça e erguida. Por favor. Tu fostes linda e tu és linda. Oh, maravilhosa. Olha, olha, olha. Não é uma aliança que estivessem. Não, amiga, por favor, ajuda. A Xuxa. Está com a cama. Pois, a Xuxa. Muito bem. Tchau. Como é que tu pediste? Ana, eu tenho uma ideia. Tu queres levar a Xuxa dentro da Xuxinha? É mais fácil para ti. Ana, imagina. Um beijinho, Sandrinha. Um beijinho, Ana Catarina. Adeus, Xuxa. Não é uma aliança que é melhor, não é?